Então, você vê a presença das mesmas fontes, das mesmas cores, da mesma linguagem, tá? Da mesma linguagem. Então, apesar desse post aqui não ter fotografia, caramba, gente. Então, assim, um dos grandes problemas de vocês que estão criando aquele post único específico, estão olhando apenas para esse post, vocês esquecem de olhar para o post, para a vitrine digital. Quer uma dica? Dica de ouro, tá? Só para quem ficou até aqui, porque vocês são guerreiros. Tem aqui no Canva, você vai vir aqui em Criar um Design, você vai clicar aqui em História do Instagram, você vai aqui em Elementos, você vai aqui em Grades, aqui embaixo em Grades. Então, deixa eu tirar o meu videozão aqui. Vai aqui embaixo em Grades, você vai clicar em Ver Tudo. De Ver Tudo, você vai procurar esta grade aqui, esta grade que tem nove quadradinhos para simular o post do Instagram, simular a vitrine de feed do Instagram. Vamos pegar aqui, ó, tá aqui. Vou clicar aqui, vou dar uma leve diminuída para ficar enquadrado. Aqui, ó, 1080 por 1080, tem o lado pretinho do Canva aqui, perfeito. Com isso, sabe o que eu faço? Eu vou fazer pelo menos nove posts do meu cliente, seguindo a identidade visual e tal. Acabou os nove posts, vou pegar isso e vou colocar ela aqui. Este nove post aqui. só para eu prever, 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 como que vai ficar. Porque, às vezes, vocês ficam perdendo muito tempo. Ah, mas será que está legal? Será que vai encaixar? Caramba, cara! Coloca aqui. Coloca aqui. Vê, vê. Tá, orna com tudo. Faz sentido. Tem identidade visual? Tem uma padronagem? Tem aqui, ó. Tem a padronagem aqui. Tem as mesmas cores, tem as mesmas fontes. Não tem a linguagem da fotografia, porque não era a intenção deste post específico. Este post específico, ele era um post mais de informativo. Aqui, já, por exemplo, já é um post já de alguma coisa para divulgar aí, fazer uma coisa, divulgação das crianças, do post das crianças, e assim por diante. Aqui já é um post já de valores, né? Do que a escola acredita. Então, nem precisa baixar o aplicativo. Exato, Aline. Faz tudo pelo Canva. Esquece o aplicativo de celular. E aí, onde é que está o pulo do gato? Onde é que está o pulo do gato? O que isso aqui significa? Vamos para a visão estratégica. O que isso significa? Você está vendendo futuro para o seu cliente. Você está vendendo futuro. O que é vender futuro? Cliente, olha só. Tomei a liberdade aqui de já planejar então os seus cursos aqui, ainda que troque o texto, ainda que troque a imagem, mas veja como vai ficar o seu perfil daqui a 30 dias. Uau! Que interessante isso! Fulana, poxa, gostei. Bacana. Então, quer dizer que eu não vou ter que esperar 30 dias depois para poder ver como vai ficar? Não. Eu já fiz a prévia aqui do seu Instagram. Parece coisa boba, tá, gente? Mas isso faz uma grande diferença no dia a dia. Para o cliente que não tem tempo, para o cliente que muitas vezes não te valoriza, não porque ele é uma pessoa ruim, não porque ele é uma pessoa desgraçada, não porque ele é uma pessoa que não te valoriza, é porque ele é ignorante, ele não sabe, ele está querendo contratar você literalmente para isso, para você poupar o tempo dele. Então, o que você puder fazer de diferente... Gente, abri um câmbio, botei lá em nove quadros, botei lá para ele, baixa, envia para o cliente. Olha só, cliente, como que eu vou acelerar aqui, comprar o seu futuro. Você não vai ter que esperar 30 dias. Não, já estou mostrando para você. Uma atitude simples, mas que faz toda a diferença. Então, parar de pensar no micro, naquele postzinho específico. Olha só, tipo o meu precioso do Senhor dos Anéis. Fica lá e tal. E olha o todo. Se você vende pacote de artes, olha o todo. Ok? Visão estratégica. Bora! Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.